Você já ouviu falar do bastão balizador Offshore? Essa é mais uma solução que a Gemove traz para o mercado visando eliminar a necessidade do operador de pôr as mãos na carga. Com ela, você consegue também tirar o operador do raio de ação dessa carga e sal. Essa ferramenta foi desenvolvida para atender principalmente o setor Offshore e como principais características ela tem a leveza, uma vez que ela é feita em um tubo de fibra e a sua ponta em polipropileno. Esse material não conduz a eletricidade e ele tem a versatilidade de tanto empurrar como puxar a carga, ou seja, ele te dá uma precisão muito maior de direcionamento dessa carga do que uma corda, por exemplo. O produto pode ser desenvolvido em vários tamanhos, sendo que hoje, de padrão, a gente trabalha com 1,20m, 1,80m e 2,30m. Essa é mais uma solução que a Gemove traz para o mercado visando eliminar riscos de prensamentos, cortes e acidentes com movimentação de carga.